Vem ver quem chegou Foi Cristo o Salvador Natal do menino Jesus Brilha a noite de Natal Faz o amor vibrar, enfim Cantando pertinho de mim Vivo Natal no bom Jesus Vivo Natal de luz Vivo Natal no bom Jesus Vivo Natal de luz Vem ver quem chegou Foi Cristo o Salvador Natal do menino Jesus Brilha a noite de Natal Faz o amor vibrar, enfim Cantando pertinho de mim Vivo Natal no bom Jesus Vivo Natal de luz Vivo Natal no bom Jesus Vivo Natal de luz Vivo Natal no bom Jesus 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 Obrigado.